Oi, 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 pessoal! Tudo bem? Eu sou a Carol Vergão e esse é mais um vídeo do Blog Turis Life. Nessa semana, a gente vai iniciar mais uma série de vídeos diários e, dessa vez, o tema é Museus Famosos Pelo Mundo. É claro que eu não vou conseguir citar todos os museus pelo mundo, mas eu selecionei alguns para trazer para vocês aqui hoje. E hoje, segunda-feira, nós vamos começar com o museu mais top, top das galáxias. É claro que eu estou falando do Louvre em Paris. O Louvre é famoso, inclusive, no cinema. Existem vários filmes que mostram o museu e, como eu gosto muito de relacionar essa coisa de cinema e turismo, se você assistir o Código da Vinci, você vai ver bastante o Louvre durante o filme. O Louvre possui um acervo muito grande, com várias obras, mas, com certeza, as mais famosas e as que mais levam turistas até lá é o Sorriso Enigmático de Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, e também a escultura Vênus de Milo. E, além das obras artísticas, dessas duas mais famosas, no Louvre também existem muitos artefatos egípcios e obras da civilização greco-romana. E, trazendo aqui uma curiosidade para vocês, antes de ser museu, o Louvre era uma fortaleza que foi construída lá no século XII para proteger a cidade de Paris. Depois de ter sido construída essa fortaleza, o Louvre foi utilizado como palácio para a realeza em Paris e, em 1793, foi inaugurado como museu. E a pirâmide de vidro, que é uma das marcas do museu, em que todo mundo vai e tira foto, só foi construída em 1989. Então, ela traz um ar de modernidade para o museu. Mas, eu quero saber, se você aí de casa já conhece o Louvre, qual tipo de obra que mais te atrai, qual tipo de acervo que mais te atrai num museu. E, particularmente, eu gosto de museus históricos, né? Que tragam artefatos, fatos históricos, que mostram os equipamentos que eram utilizados na época, vestimentas. Eu gosto desse tipo de museu. Eu sou mais adepta a esse tipo de museu do que a museus que trazem obras de arte, pinturas, até porque eu não sou uma grande entendedora de arte. Por hoje, a gente fica por aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, não perca mais tempo. Já se inscreva. Me siga nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube. Se inscreva no canal. Dá um joinha aqui pra mim. Compartilha esse vídeo com os seus amigos. E a gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Tchau.